Esse meu amor tem olhos castanhos Nunca vi pessoa com olhos tamanhos Os olhos mais lindos desse mundo inteiro Esse meu amor tem olhos castanhos Esse meu amor não para um segundo Vou-lhe dar um barco de amor profundo Depois construir uma ilha no mar Para dar descanso ao seu navegar Esse meu amor é quem bem me entende Com esse meu amor eu sinto uma gente Com o meu amor eu vou até ao fundo Ao fundo de mim vou ao fim do mundo E ao fim da noite nós os dois cansados Eu e o meu amor ambos enlaçados Vou olhar para ele e ler o calor Nos olhos castanhos desse meu amor Vou olhar para ele e ler o calor Nos olhos castanhos desse meu amor Esse meu amor Esse meu amor Esse meu amor Obrigado.